E aí galera, beleza? Pra vocês é mais um react E aí galera, beleza? Pra vocês é mais um react Esse react aqui galera é iniciando a nossa lista dos três comentários mais rápidos Que eu postei ontem o aviso de aviso no canal E os três primeiros que comentassem pra reagir o próprio vídeo eu ia trazer aqui no canal Então vamos começar com o terceiro, indo até o primeiro colocado, ok? Então o terceiro colocado aí da nossa lista foi o Isaías SK Ele falou pra mim, reage ao que me tornei Isaías SK, ok? Vamos ver esse rap aí do Isaías, ok? Então vamos lá, o título do vídeo é o que me tornei Isaías SK, beleza? Então vamos lá, vamos reagir, play! Se você gostar desse vídeo, deixa seu like E manda pra algum amigo porque eu quero muito bater recorde de like nesse rap e tal Então me ajude E se você quiser mandar sua pergunta pra eu responder em vídeo O link tá aí nos comentários É isso aí, valeu! Deve ser o Isaías Me olho no espelho, com o tempo me transformei Me olho no espelho, não sei o que me tornei Incrédulo, perdi a fé em Deus e no amor Busco a felicidade trilhando o caminho da dor O que é isso? E da questão não tem um rumo nessa vida Até meu eu interior De mim desacredita Não quero me levantar Sei que você entende Levantar, me esforçar, apanhar No final da luta, cair novamente Chama atenção Nunca foi o que eu quis Só busco a razão Que me fará feliz Perguntam se estou bem Por curiosidade Pois no fim das contas Não se importam de verdade Caralho Meu coração se encontra petrificado Sentindo que estou em coma acordado Hoje sou a personificação de decadência E meu fardo é viver com essa fútil existência Acordar e pensar que minha vida tá maçante Perceber que pras pessoas sou insignificante E dormir com o peso nas costas Todos os meus dias se tornaram uma bosta Ninguém presente Não tenho saída Quanto mais gente a minha volta Mais vazio fica Eu viro madrugadas Quantas vezes eu chorei Ao espelho perguntei Mano, onde eu errei? Sem resposta penso Agora vou mudar, irmão Dá um fim na tristeza Que corrói meu coração Porém é só ilusão Não tem iniciação Expectativas em vão Pois não tenho motivação Qual é o segredo? Imploro de verdade Me passe a receita Da felicidade Um dia eu vou descobrir Como lidar comigo Pois já aceitei Que sou meu pior inimigo Beleza, vamo lá então Vamo ver aqui Esse rap dos aí Solar aqui Um espelho com o tempo Me transforma Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Vamo lá Esse rap dos aí Esse é um rap pesado Acredito que seja um desabafo Dele, acredito eu Não sei Eu sou um rap pesado E tipo A letra ficou muito foda Que você fez aí Mas falando em si O rap ficou muito foda A mesma letra é bem feita E bem pesado mesmo Esse rap E parabéns aí Pelo rap E eu acho que a única coisa Que você tem que Aprimorar na minha opinião É aprender a usar os efeitos Eu não sei se é porque Nesse rap você não quis usar Os efeitos de voz Usar alguns efeitos Sonoros na voz Sei lá Mas Efeitos na voz Eu quero dizer Mas Se você não souber Isso é um pouco bacana Dá mais emoção No rap Se você utilizar Alguns efeitos Alguns efeitos Que encaixam Com sua voz Fica mais bacana Mas vai que Caso você não queira usar Pelo estilo também Do rap Que você fez Talvez você não queira usar Os efeitos Mas tirando isso O rap ficou muito foda A letra muito foda Que você fez Bem pesado Então é isso Eu espero que vocês Tenham curtido a minha reação Se vocês curtirem Deixa seu like Se inscreva aqui embaixo No canal Se você não é inscrito Ative o sininho Para receber notificações Dos próximos reacts Ok E também segue Nas redes sociais Facebook E Twitter Ok Lá você pode Contar vídeo novo Lá E se você fica Por dentro Do canal Beleza Então é isso Valeu Falou E até o próximo react Fui Tchau